Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez vamos falar sobre a nova animação do Stegossauro, além também do Deinosucos e também de uma pequena gameplay de Ipospino. Então, bora lá! Enquanto eu estou dando a notícia para vocês, vai ficar passando uma gameplay aí ao fundo, então espero que vocês curtam também. Enfim, o desenvolvedor chamado Raptor nos apresentou finalmente os toques finais para a nova animação do Deinosucos. Eu também já havia trazido aqui no canal, naquela época a gente não tinha ele atacando, apenas algumas animações básicas como ele andando e nadando, mas agora, pelo que parece, a gente já tem ele praticamente completo. Pode ser que aí dentro de algumas semanas ele já esteja pronto, já que os próprios desenvolvedores estão começando a agilizar bastante o trabalho, até por causa do lançamento do Path of Titan aí, caímos na real, né? Ele vai começar a lançar provavelmente os packs mais seguidos aí, então provavelmente eu não me surpreenderia que dentro de algumas semanas a gente já visse aí o Deinosucos no game. Sobre agora a nova animação do Stegossauros, foram apresentadas com mais detalhe ele caminhando e também correndo, ao qual você pode ver agora ao fundo. Agora uma gameplay do Donde, ao qual ele mostra aí o hipoespino, ele tentando fazer um ninho. Eu trouxe porque eu achei engraçado e também curioso, porque já que possivelmente no futuro a gente consiga criar filhotes de fato de hipo. Tipo, se ele conseguiu acessar e invitar uma pessoa, logo a gente pode deduzir que poderemos ter filhotes no futuro. Quem sabe, né? Já que a gente já pode criar um ninho aí de hipo, de acordo aí com a gameplay do Donde, quem sabe então a gente pode aí ter um filhotinho de hipoespino ou hipo-t-rex, quem sabe, né? É verdade. Agora por fim a animação oculta do Stegossauro, nunca antes vista na história do The Isle, confira aí atentamente. Bom, na verdade se trata de uma brincadeira apenas, foi só uma animação de zoeira que os desenvolvedores fizeram. Então agora fique aí com a gameplay de fato ao fundo e o Russell News fica por aqui. Valeu. Ali na frente eu já estou enxergando luta, eu acho que é pelo menos. Ele está olhando para cá, provavelmente ele vai querer pegar minha carcaça aqui do Dilo que eu cacei. Ali também tem um avinha. Ele está olhando, ele olha para lá. Provavelmente ele já deve ter um objetivo, então pode ser que ele não venha para cá. Também ele lutar comigo, o Alossauro, pode ser bem arriscado para ele. Mas eu não sei se é um luta de fato, mas eu acho que é sim. Tentar chegar um pouco para lá. É um luta ali, ó. É mesmo. Ele está correndo lá. Já vou ameaçar? Só para ele se ligar. Oh! Outro Alossauro gritou para mim. Gritei de volta. Será que vai responder? Eu posso tentar, eu posso lá ver, né? Vamos deixar aqui minha carcaça por enquanto, mas claro que eu vou retornar para ela. Só quero ver aqui onde é que está esse Alossauro. Caraca, eu ouvi aqui assim o grito. Não foi tão longe. Uma hora depois. Olha só um Camarassauro aqui na frente. Hum, será que eu tento pegar ele? Não, não estou com muita fome. Estou de boa. Ele está se afastando de mim. Deixa eu olhar em volta para ver se eu acho algum outro dinossauro ou não. Olha, estou ouvindo Teresina ameaçando, mas está muito escuro. O que é? O que é? E aí? Opa! Opa! Nossa! Teresina! Vou gritar 4. Caraca, nem deu para ver ele direito, cara. Só vi umas garra vindo na minha direção. Não sei correndo porque, né, agora a gente não consegue derrotá-lo. Chegou um amiguinho. Eita, interferência. Deixa eu sair daqui, vamos para o lado. Olha, estou escutando um... Eu acho que era esse Tegossauro para cá. Vou dar um grito. Vamos ver se eu localizo algum outro Alossauro por aqui. Nossa, vou ter que deitar e recuperar. Beleza, vou chegar aqui no cantinho, já que a gente foi expulso pelo Teresina. Vamos ficar aqui agora aguardando. Espera aí. Deixa eu entrar mais para o meio do mato. Porque eu acabei de escutar um dinossauro aqui. Eu acho que escutei um carnívoro para cá. Não sei se foi Alossauro. Olha, tem outro alo mesmo. Só que bem para lá. E tem mais alguns outros dinossauros por aqui. Vamos ficar atentos. Opa, escutei alguma coisa por aqui. Vamos lá. Eu acho que é para cá. Ali, olha. O que é aquilo ali? É o Sucumimos. Ele está comendo o Avaceratops. Deixa eu tentar fazer a volta aqui. Tentar pegar ele por trás. De repente até consigo roubar a carcaça dele. Será? Vamos ver. Ele não me viu. Ele é branco também. É meu parente? Ele está olhando para cá. Ele me viu. Olha ele ali. Vou ameaçar ele já. Vamos fazer ele correr. Ou ele quer brigar? Ih, rapaz. Acho que ele quer brigar. É, briga por carcaça agora. Beleza, então. Vai para lá. Vou dar uma mordida nele. Se ele não sair, eu vou ali para a carcaça direto. Porque não tem por que eu chegar perto da carcaça e comer ela e ele me pegar, né? Enquanto eu estou comendo. Então a gente vai ter que expulsar ele primeiro. Vamos lá. Chega na manha. Agora. Aí deu uma mordida já. Ele deu uma mordida também, só que errou. Vou ameaçar ele, porque eu tenho que mostrar que eu não estou para brincadeira. Vai para lá. Carcaça é minha. Vai para lá. Ele está paralisado ali. Ele não quer sair. Mas se eu começar a comer, ele vai ir para cima. Olha, ele mandou ali um rugidinho. Bolado. Agora ele me ameaçou. Viu? Se eu tivesse começado a comer, ele ia ir para cima direto. Já que ele ameaçou, eu vou dar mais uma mordida nele. Vai para lá. Sai para lá. Olha, ele está desorientado agora. Onde é que eu estou? Vou ameaçar ele. Opa. Caraca, ele está vindo para cima, velho. Eu achei que ele ia correr. Eu até dei espaço para ele correr. Ih, rapaz, ele está bravo. Olha, ele está muito bravo. Vamos vir aqui para o lado. Toma. Mordi. E ele errou ainda. Caraca, essa foi de frente. Vai para lá. Eu não quero te machucar. Só quero a tua carcaça. Vai para lá. Caraca, ele quer porque quer vir para cima de mim. E ele está machucado ainda. Cara, eu não quero te pegar. Só quero que tu saia daqui. Ele está pegando o bote. Olha, ele vai vir. Opa. Toma, mordi. E ele errou. Errou de novo. Errou de novo. Caraca, ele não vai parar, velho. Para. Eu só quero pegar a carcaça. Caraca, vai para lá. Se ele se afastasse, eu nem ia atrás. Vamos lançar ele de novo. Vai para lá, asco mesmo. Vai vir assim mesmo? Olha, ele vai. Dá umas mordidas. Opa. Aí, acertei. E ele errou. Ninguém mandou dar um grito na minha frente. Olha, ele está vindo. Cara, ele não quer largar a carcaça. Eu já entendi agora. Mas eu tenho o que fazer. Eu ou ele agora? Ele está muito machucado, sério. Se eu fosse de frente agora, mesmo ele me mordendo, eu ia sair na boa. Não ia dar tanto dano. E aí? E agora? Vai para lá. Então, eu vou mordi ele. E ele me acertou dessa vez. E... Caraca! Eu achei que ele tinha caído. Nossa, que erro. Agora eu errei. Beleza. Ah, vou ter que finalizar ele. Caraca! Aí, finalizei. Beleza. Agora eu fui para frente mesmo. Está nem aí. E pronto. Duas carcaças. O desagramento não tem grande problema. Isso aí de boa. Eu mais fiquei ferido porque eu achei que ele já tinha caído. E aí eu meio que fui de frente com ele. Ele acabou me acertando. Eu não tinha caído, na verdade. Mas agora está super tranquilo. A gente tem duas carcaças. Eu não queria atacar ele. Na verdade, eu só queria expulsá-lo. Mas como ele ficou ali ao redor. E ele não saía, né? Eu tive que ir para cima. Vocês viram que ele me ameaçou ainda depois. Enfim, vamos recuperar um pouquinho aqui do desagramento. E aí a gente já comeu Ava Ceratops. E também ficamos aqui por volta da carcaça do sucumimos. Que agora é nossa. Beleza. Vamos recuperar aqui. Aí, ó. Já deu até. Tranquilo. Tranquilaço. E a gente nem ficou com muitos... Nem ficou muito ferido, né? Até boa. Vamos comer aqui. Pelo menos para deixar 100% de fato. Aí, ó. Quase acabou a carcaça do Ava. Mas pelo menos a gente tem duas agora. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Esse vídeo, basicamente, foi para mostrar as novidades do The Isle mesmo aqui no Russell News. Espero que vocês tenham gostado aí do Danosul. Também tenham gostado aí da animação nova do Stegosaurus. Então, a gente vai ficando por aqui. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho